Irá, nós podemos tudo, nós podemos mais, vamos lá fazer o que será. Com o ferido que me dito, que me dava, que falou, Hoje é a semente do amor, para não perder o que estiver, vai passar. Não se despegue, não tem prazo de sonhar, Que o caos se entregue, na terra entre quatro mãos, Deixa o amor, o sol, o idade, o céu, o seu olhar, É na vida, é no homem, é que virá, Nós podemos tudo, nós podemos mais.